Olá, este é o último bloco do programa Bem Viver. Hoje a gente fala sobre doação de órgãos e eu estou aqui com o enfermeiro Wagner Farias. Wagner, a gente recebeu algumas perguntas. Vamos responder elas primeiro, tá bem? Depois a gente continua o nosso papo. A Roberta do Alto da Cruz falou assim, que ela tem uma amiga que estava na fila de espera por uma medula óssea. Ela conseguiu um doador compatível recentemente e logo será transplantada. Wagner, a recuperação pós-transplante é demorada? Nesse caso específico, não é demorada. Inclusive o transplante de medula é bem fácil, é uma função com sua injeção, dizendo assim de uma maneira. Então assim, ela vai ter um período de restrição por conta de, vai tomar alguns remédios, né? Não vai poder ficar muito exposta ao ambiente. Então assim, é uma série de cuidados. Mas a recuperação em si não costuma ser muito demorada não. No caso de um rim é mais difícil, né? Sim, cada órgão tem sua especificação. Com certeza. A Bruna do Novo Horizonte falou assim, minha mãe tem problema de rim. A gente falando rim, tem um problema de rim muito sério. Eu posso doar o meu rim pra ela? Pode, pode. Agora sim, é um tipo de transplante entre vivos que requer, ele requer um grau de parentesco, né? Como já tem, mas requer ainda uma autorização judicial, né? Ela já deve fazer algum acompanhamento, né? De um especialista. Então assim, ela tem que conferir se esse especialista, ele é cadastrado no sistema de transplante. Se não, ela procurar algum que seja pra poder fazer o transplante. Beleza. A Luísa do Padre Faria perguntou de quais profissionais é composta a comissão lá da Santa Casa? Ela é uma equipe multiprofissional, né? Integram médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem também podem compor. Mas aqui da Santa Casa tem médico, enfermeiro, psicólogo. Assistente social participa também, dá um apoio quando necessário. Mas são esses. Basicamente são esses. O Márcio de Santa Cruz falou assim, a família doador pode escolher um receptor? Não pode. Não pode, né? Não pode. Todo órgão que é doado, ele é enviado, direcionado para a central, que é a central de notificação, a CNCDO, que é a nível estadual. E lá é rodado um ranking e a partir desse ranking é que são selecionados os receptores. Independente se for família, não dá. Não tem como. Não tem como. Existe aquele caso que eu falei antes do ador entre vivos. Mas quando é falecido, né? Falecido não. É pela lista mesmo. A Janaína, Janaína da Bauxita. A equipe que faz a captação de múltiplos órgãos é da própria Santa Casa? A captação de córneas hoje é. Fazer, eu faço e tem mais dois profissionais e mais um sendo treinado. Para fazer a captação de córneas de múltiplos órgãos, o diagnóstico hoje já é feito tudo aqui. O diagnóstico de morte cefálica é feito. Pelos profissionais, né? Isso, já tem profissionais e equipamentos, né? Que fazem os exames aqui para a gente poder dar e fechar esse diagnóstico. Aí, fechado esse diagnóstico, a equipe de captação é deslocada de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, da central de lá. Mas os profissionais daqui auxiliam ou não? Auxiliam, sim. Só vem mesmo a equipe básica e é feito no centro cirúrgico aqui, com a enfermagem daqui, com anestesistas daqui. Com tudo daqui. Com todo o suporte daqui mesmo. Júnior de Saramenha perguntou se a família é preparada psicologicamente antes da doação. Como que é feito esse processo de abordagem à família? Porque ele falou que ele tem muito interesse em ser um doador, que ele já deixou a família deliciente. Sim, sim. Hoje mesmo teve, na captação que tivemos hoje, a psicóloga estava presente, deu todo o apoio. Assim, é um processo um pouco rápido, porque até seis horas a gente tem que efetivar essa captação, caso a família seja favorável à doação. E assim, é um processo mais rápido. Assim, não existe um preparo, aquele preparo assim, bem anterior, né? Porque é uma condição que é uma coisa que ocorre de forma mais rápida e a gente não pode falar sobre captação, sobre doação de órgãos de um paciente em vida. É preciso ter a condição para a gente poder iniciar esse tipo de conversa. Beleza. A Isadora do Moro Santana perguntou como é que ocorre a recomposição do corpo do doador. Por exemplo, no caso da doação da córnea. Ela falou, colocou dos olhos, mas da córnea. Sim. É porque, na verdade, na captação de córneas é retirado o globo ocular mesmo, inteiro. Ele é processado no banco de olhos de Belo Horizonte. Isso ocorre em qualquer lugar, não só aqui, não. E essa reconstrução, ela pode ser feita de duas formas. Existe uma prótese de isopor, né? Que pode ser colocada do mesmo tamanho do globo ocular, ela é de vários tamanhos. Ou você pode fazer também com gás. A gente costuma fazer aqui com gás, que evita também sangramento. Então, assim, é como se fosse feito um curativo, né? De forma, assim, bem parecida com o globo ocular. E no mesmo tamanho. Tamanho bem proporcional, né? E é reconstituído e depois feito a fechamento. Bacana. E você tem notado se as pessoas, os familiares, eles têm aceitado mais a doação nos últimos anos? Como é que você está vendo isso? Tem, eu acho que tem evoluído positivamente, sim. Ainda, ainda existe uma grande quantidade, um grande número de recusa, né? De negativa familiar após entrevista. Mas os números gerais de entrevista positivas têm crescido. No caso da córnea, é mais simples? É, um processo mais simples, mais rápido. Mais rápido, né? Com os familiares ali que estão presentes ali mesmo na hora do óbito do paciente, que está ali acompanhando. Gira mais em torno daqueles familiares ali. Do múltiplos órgãos, como que é mais demorado, talvez? É, geralmente quando é múltiplos órgãos, muitas vezes esse paciente, ele já vem assim, um, dois, três, quatro dias ali de internação, né? De um estado mais grave. Geralmente é o número de familiares que já tem ali na... Já não é muita gente. É, sim, já é mais... Beleza. Você tem algum exemplo bacana? Bacana que eu digo assim, um exemplo para dar para as pessoas? De algum caso que você vivenciou? Assim, essa questão da lista mesmo, por exemplo, que você havia me perguntado, eu lembrei de um caso, de uma captação que eu participei, onde o cirurgião, quando estava retirando o coração, ele, naquele momento, ele já observou que aquele coração não iria servir para um receptor, por conta da caixa torácica, do local onde o espaço do coração, o biótipo da receptora já era bem inferior ao coração que foi retirado, e aí ele já pediu para deixar preparado o segundo da lista. Assim foi uma... Essa questão também sempre ocorre também, acaba ocorrendo assim na prática. Então, assim, mesmo de fazendo muitos exames, foi na hora que abriu e viu mesmo que ele foi capaz de ver que não serviria no receptor que tinha selecionado como o primeiro da lista. O mesmo. Wagner, nosso programa, então, chega ao fim, eu queria te agradecer muito a participação. Eu que agradeço a vocês pelo convite, estou disponível a retornar sempre, que foi chamado. Muito, muito obrigada. Esse é o trabalho, esse trabalho de divulgação também é, inclusive, é um trabalho que a gente tem que fazer mesmo, de divulgação, de conscientização da população a respeito do tema, de retirar as dúvidas, existem muitos mitos, acho que hoje já tem reduzido e a gente vai tentando multiplicar isso aí. Com certeza. Muito obrigada. De nada. E o Bem Viver termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais. E o bem Viver termina ali. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.